Brasília, essa eu comemorei, postei nas redes sociais. Brasília foi a única cidade brasileira escolhida em um ranking com os melhores destinos para se visitar em 2024. É, meu amigo. E isso foi realizado aí pelo The New York Times, jornal famosíssimo, um dos maiores do mundo, jornal americano, The New York Times. Brasília ganhou de muita cidade com praia, tá? Você que reclama que Brasília não tem praia, Brasília ficou na frente de várias cidades do litoral brasileiro que ficam lotadas nas férias e, claro, conhecida pela arquitetura moderna, a capital federal superou os principais destinos turísticos do nosso Brasilzão. Essa eu tô curioso, coloca na tela aí. As férias da Vanessa e da família estão só começando. Eles escolheram visitar Brasília pela história da capital federal. Eu acredito que pouco se fala de Brasília, né? E por conta de ser professora, eu gosto de conhecer os lugares para passar para os alunos. Valdete é paraense e já visitou Brasília algumas vezes. Agora ela trouxe os amigos para conhecer a arquitetura da cidade, desenvolvida no Planalto Central do Brasil. Muito linda, muito bela a arquitetura. Nos transmite uma cultura nossa, original. E isso realmente é emocionante. Brasília ficou em 32º lugar no ranking dos 52 principais destinos para visitar em 2024, em eleição do jornal americano The New York Times. Segundo a publicação, a capital federal ofuscou locais mais extravagantes do Brasil, como Rio de Janeiro e Bahia, com a concepção de cidade planejada e famosa pela arquitetura moderna e futurística. Além de ser a capital do Brasil, tem um fator histórico, um fator institucional muito importante. Então muita gente vem para cá, muito turista nacional, brasileiro, e também agora os estrangeiros estão super convidados para vir aqui. Já vem bastante, mas agora com certeza virão mais. Entre os destaques para os turistas estão o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, e o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo. Os dois prédios foram idealizados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, responsável também pela concepção dos principais edifícios da capital federal, como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e os ministérios do governo. Somos uma cidade que acolhemos os turistas, temos um parque hoteleiro extremamente novo, somos o terceiro maior palo gastronômico do país, com culinárias francesas, italianas, americanas, internacionais, que nós chamamos. Temos hoje um entorno de Brasília com rotas de vinho, turismo de aventura, turismo ecológico. Brasília também chama a atenção pelas belezas naturais, como o Lago Paranoá e o Parque da Cidade, o maior parque urbano da América do Sul. O Fernando, que já morou na cidade, volta todo ano para matar a saudade. É uma cidade maravilhosa, principalmente pelo povo, né? A gente passeando, andando, em qualquer pessoa que você encontra, você recebe um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, aqui é uma área fantástica, eu acho que é uma das melhores cidades do Brasil. E ele não é o único. O mesmo lugar, porque é de novo, entende? Mas é como eu estou te falando, é aproveitar a vida. É linda demais o Brasília, muito, muito. Eu me encanto com isso aqui. Gente, eu que não sou nascido em Brasília, fui criado há muito tempo e retornei agora há poucos anos, sou apaixonado. Sou apaixonado, escolhi mesmo a capital federal para criar minha família, criar meus filhos, criar meu pequeno. Minha filha está no Rio, mas Deus quiser logo estar comigo aqui também. E é um cenário deslumbrante, viu? Ainda mais com essa mudança das estações, né? Quando chega lá na primavera, os IPs, aquele cerrado, né? Até aquela seca deixa a cidade ainda mais iluminada. Brasília, quem é apaixonado por aqui sabe que tem muito turismo bacana na capital federal. Praia é maravilhoso, praia é fundamental também, amo. Mas Brasília não deixa a desejar, não, viu? Com certeza, essa escolha aí do The New York Times foi muito assertiva. Mandaram bem colocar Brasília na frente de muitos outros destinos brasileiros. Tá bom? Parabéns, Brasília, parabéns. Brasília, parabéns. Obrigado.